Olá galera, tranquilidade total, ronada, bem, eu vou muito bem, obrigado, bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho de deba do ferro e daqui do Raptors, tá de mim, cara, é chato, cara, sai, tô morrendo, vambora, aí é o Flipzinho, Flip é sempre, Senhor Jesus da Glória, Flip é sempre muito bem-vindo, tá, gosto demais desse item e vamos nessa, galera. Esse aqui é um bonecão muito legal, ele, quanto mais a gente bate nos inimigos, e aí quando eu falo bate, é bate mesmo, tá, esse aqui é um cara que tá porrada na cara, irmão, o que é muito legal, então todas as vezes que eu tenho a oportunidade de fazer a festa aqui, eu vou fazer, tá, é, eu vou abrir, uh, boa, I remember this, aumentou ali o meu range, o que é muito legal e aumentou também o meu luck, o que me agrada profundamente, tá, caracas, velho, você é chata, hein, truta, meu Deus do céu, esse bonecão eu liberei no último vídeo, dá uma olhada aí pra vocês darem, né, dar um bisuzinho de qual é que é. Nice. Eu posso simplesmente carregar aqui o meu tiro, quando eu solto ele derruba umas tábuas, tá, essas tábuas eu consigo soltar nas inimigas pra gente poder dar um dano extra nelas. O boneco vai matando os inimigos e vai ganhando ali um damage, né, um multiplicadorzinho, que é muito legal. Peguei um range, range pra esse boneco, é uma das coisas mais importantes, assim, disparadamente, tá, então quanto maior o range, melhor. Legal. Eu não consigo acertar o cara. Beleza, Killer Instinct, ganho ali mais um tirzinho e tal, eu dou empurrada no inimigo, né, com esse movimento sensual aqui, é muito interessante. Look up so heart, wow, brother, não, 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 não. É assim que eu curto, velho. Look up so heart é muito legal, é justamente o que a gente quer pegar e chegar, tá? Nice. Cadê meu coração fantasma? Tá ali do outro lado? Tranquilo, galera. Por enquanto, a gente tá bem, ali não alcança, né? Vou pegar meu segundo coração fantasma aqui, eu até poderia, na verdade eu não poderia porque eu não tenho bombas, né, mas eu poderia forçar o terceiro coração fantasma, mas eu acho que a gente tá super bem, cara, dois corações fantasmas tão cedo assim no jogo, é o Dream do Plim, cara, acabou ali, beleza? E let's freaking go, boys. Cara, eu preciso... Fala difícil pra mim, caras, mas assim, é difícil só pra mim, tá? Pra outras pessoas, talvez não seja tão difícil assim. Legal, hein, velho? Muito maneiro mesmo o bonecão. É legal a dinâmica dele tá batendo nos caras, na porrada, né, velho? É muito puta esse boneco aqui. Isso é muito legal, velho. Bora. Ok. Eu ainda não consegui usar bem o flip, né, o que tá me deixando um pouco triste, mas... Vamos que vamos. Ai, errei. Tô bem. Prayer card e anima sola. Dois lixos incomensuráveis, tá? Vambora. Eu não tô conseguindo... Ai, 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 ai. Eu não tô conseguindo encher bem aqui o nosso multiplicadorzinho, né? Tá. O boss, ele tá aqui na frente. Vamos lá, vamos mexer o boss porrada. Vamos lá, parceiro. Bem tranquilo. Vamos lá. Cara, eu posso jogar a pedra na boca do inimigo. Isso é muito legal. Olha isso, que maneiro. O dano não é lá, grandes coisas, não, né? Mas aí a gente bate bem nele. Ok? Cara. Aí, eu tô vendo que a casa caiu. Tem aqui o Moth The Void, que é muito legal. Tem um Bloodlust. Take Damage. Me garante Damage Up, que é muito bom, né? O que é muito legal, velho? O que? O que é muito legal? Mas eu vou... Eu vou ser zoiudo, rapaziada. Eu realmente vou ser zoiudo. Vamos embora. Eu vou sair com um coração. Olha só as ideias. Vou sair com um coração só. Eu quero acreditar que eu vou me dar bem. Nossa, ozinho. Coisa lindria. Coisa lindria. Que medo, velho, desses inimigos. Ah, eu já encontrei o boss. Por enquanto, eu não vou apertar o boss, não, tá? Tô com um pouco de medo de me dar mal ali. Aqui, vamos. Legal? Mais um coração. Mais um coração. Holy shit. Bora mal com The Void. Ai, cara. Um item muito legal. Só que, por enquanto, ele não vai me servir, tá? In love. Ele bem quietinho. E vamos nessa. Passou na pedrada. Duas pedradas? Aquarius e D8. Meu Deus do céu, cara. Bem ruizinho, rapaziada. Os dois itens foram bem fraquinhos, tá? O que a gente vai precisar fazer? Partir direto pro boss. E torcer pra tudo dar certo. Mas eu tô achando complexo aqui. Aqui que é maneiro. Que o Moth The Void tá me carregando. Hard. Hard, hard, hard. Feed me, boy. Nossa. Eu acabei de ficar rica. Hã? Hum... O que tinha que dar, galera? Let's freaking go. Dois corações. E muita vontade de vencer. Nossa. Vou dar as salas mais motherfuckers do jogo, tá? Curto nem a pau essa sala. Mas ela é necessária. A gente tem que passar por ela de vez em quando. Ai, perdi o pacto. Que pena. Pô, como eu já perdi essa sala aqui. É sacanagem pra esse boneco, hein? Não tenho range pra poder fazer a boa. Devil Dill me custa um coração somente? Bom, bagaralho. Ele ia chegar lá. Não é que nem tudo que a gente quer a gente tem, né? Ele tinha que chegar lá do outro lado. Por favor, game. Agora, jogo. Coração Fantasma. Tem um monte de Bracelet ali do outro lado. É bem Mecatrash. Agora, game, please Cara Claro que eu vou pegar os dois itens e tal, mas Definitivamente não tá valendo a pena, tá? A maneira que tá sendo executada aqui tá bem ruimzinho O que tá bacana? 3.99 8.19 damage Ok, peguei um damage até agora só, né? Hum, interessante notar Uma coisa que é interessante notar também É que mesmo querendo a gente não consegue chegar Não consegue Opa What? Mesmo querendo a gente não consegue utilizar O rangezinho do nosso Do nosso ataque pra poder pegar as coisas, né? Interessante Range up Hum, melhorou, né? Não sei O que vocês acham? Acho que melhorou Tá O que eu vou precisar fazer aqui? Dar um bizuzinho Death Legal Eu vou olhar essa sala, obviamente Cara Sala Líndia, tá? Pô, virou Leviathan? Não era bem o que eu tava querendo agora, viu rapaziada? Pra ser sincero O que eu vou fazer? É, na real Não foi tão ruim assim É porque eu queria lutar a Battle Arena Crap Oh my gosh Ele tem um Strange Por enquanto eu vou ficar com a Death Não, na verdade eu vou de Strange O que pode me ajudar, pode me ajudar muito Vou ter aqui de Kill Instinct mesmo Os pactos vão me custar somente um coração Pro próximo pacto eu vou estar muito bem na fita Então A gente tá bem suave Bora Caracas Como melhorou a nossa run, velho Que boneco gostoso de brincar, hein? Meu Deus do céu Ah O dano Vai dando a decaída, né? Não é tão simples assim a força do boneco Eu preciso dos multiplicadores, não tem jeito Que vai de porrada na cara, tá? Beleza E os multiplicadores vêm, né? O que é interessante Se eu levo o dano Eu ganho damage Hum, boa 6.80 e pouco de damage Também, galera Esse Jogou ruim, né, cara? Pô, meu tira Ele tá simplesmente absurdo O que é muito legal Vou pegar todo esse dinheiro aqui Tá relativamente cedo ainda Dá pra brincar Quero Quanto mais eu conseguir aqui De sustain, melhor Só não tá legal Se a gente conseguir Eu vou entrar aqui com o Leviathan Tô ruim assim, não fica Por favor Tô ruim O que? O que? Seu friend me garantiu aqui Um coraçãozinho Nossa, ele dropou mais um Vamos lá É, pra hora das hipóteses Eu ganhei mil coração Nessa brincadeira Bora, rapaziada 100% chance de parto Faca? Cara, não vou brincar com faca, tá? Faca machuca Eu vou dar uma flipada E pegar os cavaleiros Vamos nessa E eu vou deixar a faca pra trás Por mais esquisito que pareça É porque, assim A faca é foda, galera Não me entenda mal Mas eu acho que vai quebrar um pouco Da dinâmica do boneco Não é o que eu tô buscando Nossa, mas eu já ganhei Um multiplicador ali Brutal, hein, velho Com o dano que eu tomei Interess Só que esse cara aqui Vai me dar um HP E eu preciso desse HP, tá? O que é que eu tomei? Eu posso ver Toda vez que eu tomei Paralysis Biolo Balls of Steel Balls of Steel Tá bom Vai com a Empress Ah Pô, é duro que eu não sei O que que tá me esperando ali na sala, né? Interessante Não é nada Não é nada Justo Mais um coração Dropou de novo Não dropou mais Belezinha Vamos lá Vamos voltar Agora eu tenho aqui Como rolar o item Que vai ser maravilhoso Vamos ver qual é que é Ah, sério Skateball Muito bom, velho Que boneco maneiro Meu Deus Eu to Tô chocado, velho Acho que Talvez o boneco mais legal Que eu já joguei até agora 15 minutinhos Worth Dá uma decisão Aqui Tenho dito, tá? Bonecão Muito maneiro mesmo De se brincar Ia ser interessante Assim De ver Eu não entendi aqui não Vou seguir com Eu não vou usar o Moth The Void Vamos ver qual é que é A força dela e tal Cara Isso aqui tá na porrada na cara, né? O que eu acho muito interessante Daninho pra conta Always left Nossa Spiderbutt Que coisa deplorável Bem, 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 bem Boys That's it Ah, tem Empress Gosto Só sai coletando Os nossos itenzinhos E Ser feliz Quero ver como que eu vou aparecer No próximo andar, velho Qual vai ser os meus status Por enquanto tá maravilhoso Vamos ver agora Cara Bom, velho 5.80 tiers Pois left Ah, ele tá trolando Pô, tenho que lembrar Que agora eu tomo o coração cheio Então Ele vai ficar bem espertinho Com a vida É Tá louco, né? Gente, isso aqui é feto abortado Ou eu tô louco? Jesus Jesus, juizu, isso é worth you, boys Holy crap Próximo andar A gente precisa de um pacto E tem que ser um pacto Que vai ser divisor de águas, tá? Pra gente poder zerar bem tranquilamente Agora é muito estranho, né, cara? A gente vai ter um pacto aqui A gente vai ter mais uma ali embaixo Morroc Cara, não fez morroc, mas tá bom Ganhamos aqui um Uma sobrevida legal não tá na pedrada pra você ficar de gilho, irmão maluco, você é chato, hein pensando nas grandes lutas com esse boneco aqui o tanto que deve ser difícil tá aqui cola Devildo! O que que tem embaixo aqui? Cara... Tô suave, galera. Vamos subir e vamos ver qual é que é. Pô, brinquei muito, hein? Aqui brinca! Começa a dar aquele... Aquele aperto no coração, né? Vamos ver. Prefiro... Vou ficar com eles por enquanto. ... 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 Tá bom. Minha outra hitbox. Aldrin. Ia não. 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 Salvo demais, cara. Corações em mil, rapaziada. Caracas. Que terror, velho. Cara, o Tears tá muito bom. O Damage tá bem ok. Tá nada excepcional, não. Mas não tá passando vergonha. Vambora. Fiquei muitos itens, né? Só que nenhum item super ultra carry, assim. Molva de Void é o... Ah, tu levei um dano aqui, velho. Tô louco. Molva de Void foi o que melhor se adaptou, né? E é isso. Não tem o Tears. Nossa. Três bombas com uma bomba só. Interessante. Pega. 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 e aí agora jogo e aí a chance e aí e aí e dessa vez beleza não foi a melhor coisa do mundo mas a gente está relativamente bem cara o que que me salvou hard aqui foi a polaroid quem diria né velho vamos vou pegar só de curioso tá esse aqui o 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